Hoje aqui no Minecraft eu acabei conseguindo um super óculos de raio-x Que quando ligado, simplesmente eu consigo enxergar tudo e descobrir alguns segredos dos personagens do Sonic Será que eu vou descobrir vários segredos malucos hoje nesse vídeo? Fica até o final pra descobrir, não esquece do like e comenta aqui embaixo o raio-x Família, eu quero saber se vocês estão preparados pra gente descobrir os segredos do Sonic e seus amigos aqui no Minecraft Porque hoje, velho, chegou aqui nada mais nada menos do que o meu óculos de raio-x, galera E com esse óculos de raio-x eu consigo me tornar uma espécie de espião Já vem, a gente vai descobrir meio que os segredos que, ai, o Sonic e seus amigos não contam pra ninguém, entendeu? Caraca, galera, só que tem um porém, ó, eu já tenho meio que a minha primeira vítima aqui que eu quero meio que espionar, né? Que é o Tails Ah, mas Paulinho, por que você já não começa com o Sonic? Porque é muito simples, família Olha só, meio que o Tails, ele é o mais inteligente de tudo Ele é... cria as coisas, entendeu? Tanto é que, tipo assim, normalmente, ó, o Knuckles que fica ali em cima, ele tem a casinha dele O Sonic tem a casinha dele Meio que a Amy Rose tem a casinha dele Mas agora o Tails, ele tem uma oficina, gente Então, ele cria as coisas, ele é muito inteligente Se a gente conseguir utilizar o óculos meio que ao nosso favor pra meio que investigar ele A gente, com certeza, consegue investigar os outros que são um pouquinho mais burrinhos do que o Tails, né? Então, vamos lá, galera Eu vou colocar o meu óculos de raio-x, beleza? Além de me deixar bonito Se eu clicar nesse botão, acontece isso, galera Olha só que bacana Agora, eu tenho visão de raio-x Eu consigo ver que aqui no mundo do Sonic é todo bugado, na verdade, né? Mas, galera, olha ali, ó O que eu quero meio que realmente saber o que que tá acontecendo é com o Tails Então, ó, vamos andando aqui, ó Eu acho que ele tá meio que atrás de alguma parede, né? Aparentemente Então, tá tranquilo, ó Beleza, gente Pode vir reto, 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 reto Eu só não posso entrar aqui e nem aparecer na janela pra ele, né, galera? Tá, vamos ver o que que ele tá fazendo O bom é que com óculos de raio-x, eu literalmente só preciso me esconder, né? Porque eu consigo ver ele de qualquer lugar, galera Ó, ele tá pegando na cauda dele Ele tá... Oxi Alguma coisa tá errada nesse projeto Projeto? Que projeto? Eu acho... Ah, os cálculos tá errado Sabia Calma, galera, deixa eu vir pra cá Não, eu vou ser aqui lá embaixo Deixa eu ver se tem alguém aqui perto E tem também que eu vim pra cá Calma, ele não consegue me ver aqui, tá tranquilo? Ei, alguém tá aqui? Oi Sonic? Tá, não tem ninguém Deixa eu vir cá Deixa eu fechar a porta Tá, ele fechou a porta e já não consegue me ver mais, galera Tá Perfeito, perfeito Ninguém sabe que na máquina de evolução minha tem uma passagem secreta Deixa eu fechar isso aqui Dá pra ver ele certinho, não pra passagem secreta Tá, galera, eu vou fazer a seguinte coisa Eu vou pegar essa caixa aqui, ó E vou fingir que eu sou uma caixa Porque, ó, eu consigo entrar na caixa e virar uma caixa, entendeu? Deixa eu ver O que que tá faltando, tá? Essa peça aqui do torso já tá pronta A cabeça também tá pronta Ai, eu esqueci a outra perna Meu projeto não vai conseguir até o final dessa perna Pera aí, vou lá buscar mais alguma coisa Vou ficar parado aqui porque ele vai sair E a gente vai investigar o que é aquela base secreta dele Oxi Eu não posso me mexer, eu não posso me mexer, galera Eu acho que ele desconfiou Eu coloquei alguma coisa aqui Ah, deve ter sido Sonic mesmo Eu sei que ele traz de vez em quando algumas coisas pra mim Perfeito, galera, perfeito, perfeito Tá, vou voltando aqui, ó, e tudo mais Tá, o ruim é que, tipo assim, tem um porém, né Quando eu meio que utilizo esse óculos de raio-x aqui Vocês conseguem ver minha cuequinha, tá? Mas não repara, não Mas, galera, olha só Aqui tem uma passagem secreta E meio que o Tails, ele tem literalmente Meio que um laboratório dentro do outro laboratório Mas o que que é isso aqui? Projeto Metal Sonic? Pera aí, ele tá tentando desenvolver o Sonic de metal Oi, pessoal, ETzinho na área Tá gostando do vídeo? Então já deixa muito like aí embaixo, meu parceirinho Não esquece de se inscrever no canal E agora que o recado tá dado Bora voltar pro vídeo Eita, será que é pra ajudar na missão? Alguma coisa do tipo assim? Aparentemente é, né? Ó, ele já fez aqui o peitoral, né? Que é essa parte aqui, aparentemente Aqui, ó, essa parte Ahn, tá Ele já fez também a cabeça, né? Que é o rosto aqui e tudo mais Ahn, ele também já fez uma perna aqui Essa perna aqui deve ser Sei lá qual que é, né? Eu vi, eu escutei ele falando que faltava uma perna Então significa Pera aí, isso aqui é o quê? Galera, isso aqui é onde ele vai montar Meio que o personagem Tá beleza, tá beleza Ahn, aqui provavelmente é onde ele faz as peças E ele tá criando nesse exato momento Uma perna de metal Provavelmente ele deve tá Indo atrás de mais coisas Pra conseguir terminar ela, ó Falta alguns Falta três minutos pra terminar Então eu tenho três minutos aqui dentro ainda Pra ele voltar, galera Tá, ó Ele já fez meio que os dois braços E realmente só falta meio que a perna Caraca Mano, eu achei que quem fez Na verdade faria o Metal Sonic Seria o Dr. Eggman, galera Tá, ó Mas tem um livro aqui dele também Vamos ver o que ele escreveu, né? Tá, caso ele volte nesses três minutos, né? Eu vou fazer a seguinte coisa Eu vou ficar de caixa aqui, galera Tá, vamos dar uma olhada, ó Livro do Tails Projeto Metal Sonic Beleza, ó Ele falou a seguinte coisa Vou criar um Sonic melhorado Com 0% de falhas E vender ao Eggman Para me juntar As suas tropas De robôs Ha, ha Ha, 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 ha Pera aí, galera Então, na verdade Todo mundo acha que o Tails Ele é meio que aquele carinha bonzinho E tudo mais Mas ele quer criar o Metal Sonic Pra simplesmente Vender Pro Eggman Caraca Bom, galera Agora que a gente sabe disso Eu vou fazer a seguinte coisa Eu vou sair logo daqui Com o meu óculos de raio-x Vou lá na casa do Sonic Vou descobrir o segredo do Sonic Ai, guys Finalmente cheguei Consegui o que precisava Calma Calma Nossa, beleza, beleza Beleza, beleza Meu, né É meio difícil de enxergar tudo Meio estranho assim, né Mas, galera A gente descobriu o primeiro segredo Aqui dos amigos De um dos amigos do Sonic Na verdade Eu acho que até era O amigo mais considerado do Sonic, né Que era o Tails Mano, eu vou descobrir os segredos do Sonic agora E vou contar pro Sonic também Que simplesmente O Tails Ele tá tentando Fazer um Sonic melhorado Pra vender pro Eggman Pra acabar com ele Caraca, velho Tá legal, família? Eu não vou desativar o meu óculos de raio-x, não Porque eu preciso falar com o Sonic E o que ele tá fazendo ali em cima, velho? Eu tô vendo que ele tá lá em cima da casa dele Ele tá dançando? Oxi O que ele tá O que ele tá perguntando? Será que ele tá tentando dançar Fazer alguma dancinha do TikTok ali, galera? Meu Deus do céu Tá, ó Mas eu tive uma ideia, galera Eu acho que eu posso simplesmente Meio que contar primeiro pro Sonic Pra ver o que ele tá fazendo, né? Porque aí ele vai atrás do Tails E eu posso meio que espionar a base dele, velho É isso que eu vou fazer, ó Calma, calma, calma Deixa eu tocar a campainha aqui, ó O bom que dá pra ver ele descendo, galera, ó Vou tocar aqui de novo Por enquanto ele tá Ele tá mandando a dancinha ali, velho, ó Nossa, ele é surdo Meu Deus do céu, velho Toma, 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 toma Ô, Sonic Ô, Sonic Oi Alguém tá me chamando? Tá surdo, cara? Tô tocando a campainha aqui, cara Meu Deus do céu, ele tá muito rápido Eita lasqueira, galera Pelo amor de Deus Ele tá tão rápido que não consegue nem me que descer Desceu Oi Cara Se eu tivesse aqui na frente da porta Você tinha me dado um soco na cara Ai, meu Deus do céu Tá, ó Presta atenção Eu tenho uma coisa muito importante pra você, tá? Eu vim pro seu mundo aqui E eu acabei descobrindo Que o Tails, na verdade Ele tem um plano Pra meio que trocar você Pelo a sua forma metal, entendeu? Fazer tipo você robô Metal Sonic Não, ele não faria isso É, cara Acredite Ele literalmente tá fazendo isso Se eu fosse você Eu ia lá falar com ele Porque, cara Eu simplesmente descobri Por algum motivo assim E tudo mais, né? Mas... Eu acabei descobrindo Então... E outra coisa E ele quer vender a sua forma de metal Pro Egma E aí o Egma vai deixar ele mais forte ainda, entendeu? Então... Se eu fosse você Você tá fazendo algo pra mim? Exatamente Se eu fosse você, cara Eu ia lá rebentar ele, cara Ó, ele tá lá embaixo lá E tudo mais, entendeu? Ai, meu Deus do céu Entendi Depois eu vou resolver isso com o Tails Tá bom, então Beleza Eu só vim passar essa informação pra você aqui Tá, Sonic? Tamo junto Tchau, tchau Tá bom, galera Vou virar a caixa aqui Ok? E eu vou meio que ver O que ele vai fazer agora Será que ele vai realmente atrás do Tails? Calma Ele tá pensativo Será que ele já foi embora? Calma, ele tá me procurando Eu tenho que ficar paradinho aqui, né? Se bem que eu sou a caixa, né? Hum Que caixa esquisita Tanto faz Tá Acho que não tem ninguém aqui O Tails Acho que ele é o único Que tem algo preparado Ai, coitado Mal ele sabe Que eu também tenho Algo preparado pra ele Calma, ele também tem alguma Tá, ele entrou ali na porta Ah, não Você tá de sacanagem, velho Ele também tem Uma espécie de De base Do mal Cara, e dá pra me ver Tudo aqui também, cara Que que é isso, galera? Eu acho que todo mundo aqui é do mal Que que é isso? Ah, é tão bom Mas tá Vamos pro plano Ah, Tails Você não pede pra eu esperar O que que ele vai fazer? Esse é o modo Sonic X Eita lasqueira, galera Tá legal Disso A gente não sabia, galera Tá, isso Eu vou acabar com você, Tails Tá, ele tá subindo aqui E ele vai utilizar o modo .x, cara Pera aí, mas galera O Sonic Ele nem tem a forma .x, cara Deixa eu voltar pra minha forma de caixa aqui Porque eu não sei por onde que ele vai vir, né? Pra qual lado que ele vai vir Mas simplesmente É, ele veio logo no Ué Tem uma caixa aqui Ah, tanto faz Que cara doido Meu sonho Tá bom, galera Perfeito, perfeito Mano, como assim? Então quer dizer que O Sonic que se transforma no Sonic .x Pra meio que trollar os outros? Não, não, não Ó, beleza, galera Ó, essa aqui é a base Meio que do mal dele aqui, né? Na verdade, escondida, gente Olha isso Caraca, mano Tá, na verdade aqui Eu acho que é tipo um lugar de lazer dele, né? Aqui é onde ele descansa Aqui e tudo mais Fica sentadinho aqui, tranquilo Meio que joga aqui um bilhar aqui e tudo mais Ele tem uma foto dele Meio que correndo do Sonic Do Eggman aqui lutando contra o Eggman Mas galera Isso aqui eu não sabia Olha isso aqui Traje do Sonic .x Para trollar Ou seja, galera Será que o Sonic .x É uma invenção E tipo Ele se transforma na forma dele Entre aspas Do mal Meio que pra trollar os seus amigos Opa Será que a gente descobriu isso, galera? Mano Olha isso Que bizarro Tá, deixa eu olhar aqui, ó Os tênis do Sonic Aparentemente não tem nada Aqui dentro É, eu acho que o Sonic Talvez ele tem roupa Feminina aqui Ou então é da Amy Rose, né? Eu não sei Aliás, eu tive uma ideia, né? Isso aqui deve ser da Amy Rose Provavelmente Ou seja, galera O próximo Personagem que a gente pode tentar trollar Meio que na verdade Descobrir segredos É a Amy Rose, né? E a Amy Rose Pra quem não sabe É a namorada do Sonic Tá bom Descobrimos isso aqui Agora Deixa eu só dar uma olhada aqui Pra ver se tem mais alguma coisa Beleza? Aqui também não tem nada 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 Tá bom Então o segredo do Sonic É que ele consegue se transformar Na sua forma .x À vontade Pra meio que trollar Os seus amigos, né? Cara E o Tails Tá criando um Sonic metal Cara Meu Deus do céu Ele tá ali na parte de baixo, galera Tá bom É melhor sair daqui Antes que ele me encontre aqui de novo Meio que bisbilhotando aqui A casa dele Agora, galera Eu vou ver se eu consigo meio que Ai Ir pra casa da Amy Rose, família Ai, ele tá voltando Já acabei de zoar com Tails Ele não perde Porque tem outras coisas em mente Meu Deus do céu Ele é meio doido Deixa eu entrar em casa Nossa Eu trolei ele Caraca, velho Caraca, caraca Deu certo, galera Ó, e agora que eu vi Que eu sou uma caixa de óculos Meu Deus do céu, galera Perfeito, perfeito Mano, dois segredos Que a gente já descobriu Com óculos de raio-x aqui Meio que bisbilhotando E espiando O Sonic e os seus amigos Agora, galera O próximo ali, ó É a casinha da Amy Rose Galera, olha só Essa aqui é a casinha da Amy Rose Só que eu tive que tirar aqui O meu óculos Porque eu tava me bugando inteiro, velho Com aquela parada lá De conseguir enxergar Por trás das paredes, né? E eu tive uma ideia, galera Eu acho que eu vou utilizar primeiro O meu óculos de raio-x aqui Só quando eu tirar meio que os personagens Meio que de dentro da casa deles, né? E eu tive uma ideia, galera Ó, você lembra que O Sonic tinha pegado a roupa ali Da Amy Rose Eu vou fazer a seguinte coisa Eu vou contar pra ela Calma aí Deixa eu bater aqui, ó Oi, Amy Rose Tá na minha porta Peraí, peraí, Amy Rose Olha só Eu sei que você tem um martelo Calma aí Não me arrebenta com esse martelo Eu não tô achando da minha roupa E você vem bater na minha porta É, peraí Você perdeu suas roupas, é isso? Seus vestidos, por acaso? Por que pergunta? Sim Ah, é assim Você tem um relacionamento com o Sonic Não é isso? Sim O que que tem isso? Então Eu fiquei sabendo Que você esqueceu lá na casa dele, né? As suas roupas e tudo mais, né? Então ele guardou pra você Eu acho que ele veio Na verdade Eu vim até aqui embaixo Meio que porque Ele me pediu pra te falar isso Entendeu? Ai, meu Deus Eu esqueci na casa do Sonic Eu acho que você tá certo Eu vou lá Tá, tá, tá Beleza, tá, beleza Pode deixar que eu Que eu fico aqui de guarda Aqui na sua casa Pra ninguém entrar, tá bom? Ah, nenhum Eggman vai entrar aqui Ou então algum robô maligno Tchau, Amy Rose Tchau Tchau Tô por aqui Alalalala Tá legal, galera Operação Operação Encontrar-me Que esconderijo secreto Ou alguma coisa maluca Na casa da Amy Rose Galera, vamos colocar O meu óculos em raio X E ativar esse botão aqui Perfeito, galera X-Ray ativado Com sucesso com esse óculos aqui, ó Agora, vamos bisbilhotar Aqui a casa da Amy Rose, ó Ela tá lá procurando o Sonic Então tá tranquilo, gente Vamos dar uma olhada aqui, ó Aparentemente Em cima não tem nada Ela tem uma câmera Cara, nossa Vou ter que ser muito rápido, galera Pelo amor de Deus Tomara que aquela câmera Não tenha me visto entrar Porque ela tava olhando pro outro lado Mas tá, tudo bem, ó Calma Olha na... Peraí, tem uma base lá embaixo Ah não, você tá de sacanagem Ela também tem uma base secreta Tá, fecha aqui Se ela voltar, galera Eu acho que ela não vai conseguir saber Que eu tô aqui, né Eu acredito Mas peraí Ela tem coisa de poção Oxi Oxi, o que a Amy Rose tá fazendo com poção, galera? Tá bom, isso não importa Ó, tem um lugarzinho aqui pra ela também Tem armadura de batalha dela, aparentemente Tem meio que os calçados dela aqui também E... É só coisa de menina, velho Meu Deus do céu Eu abri a cabeça de calcinha dela sem querer Tá bom, tá bom Deixa eu dar uma olhada aqui Que ela tava mexendo aqui no computador, galera Tá, aparentemente Ela não tava com nenhuma pesquisa aqui, ó Nada aberto, né Deixa eu ver o que ela tem instalado no computador dela aqui, ó Aparentemente Meio que só coisa de pesquisa aqui Meio que de desenho E de e-mail Tá bom E de bloco de notas aqui, né Beleza Ela não fez nenhuma coisa por enquanto, né É, galera Aparentemente a Amy Rose é uma que não tem nada a esconder Eu acho que isso aqui, na verdade, é tipo um quarto secreto só, né A não ser essas poções aqui, velho Calma aí Deixa eu dar uma olhada aqui nessas poções aqui, velho Calma Deixa eu dar uma olhada Poção sem efeito Poção sem efeito E... Poção do amor para... O Shadow? Oxi Será que o Shadow... Pera aí, galera O Shadow, para quem não sabe, é tipo o Sonic Só que numa versão metade alienígena E a pelagem dele de vez de ser azul é preta, tá ligado? E em vez dele correr, ele patina É tipo o Sonic muito mais legal, eu acho Na minha opinião, né Calma aí Será que o Sonic, o Shadow, na verdade, está tentando Arrumar alguma namorada e pedir ajuda para a Amy Rose? Porque a Amy Rose é a namorada do Sonic, né, galera? Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui Tá? Outra poção para o Shadow Oxi Calma aí, será que a Amy Rose, na verdade, é uma... Sei lá, ela consegue criar poções para... Calma, deixa eu dar uma olhada aqui, galera Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Tá, não tem nada no calçado dela aqui Tá, vou mexer nas roupas delas, velho Pera aí O que que é... O que que é... O que que é isso aqui, família? Pera! Foto 1 Foto 2 Foto 3 Calma aí, tem algum lugar? Vou colocar aqui em cima, pera Foto 1 Galera Na verdade Eu acho Que aqui é a Amy Rose que gosta do Shadow Agora entendi, então essa poção aqui não é para o Shadow usar É para ela usar no Shadow Para o Shadow se apaixonar para ela Só que ele vai provavelmente arrumar uma briga com o Sonic, né, galera? Mas olha essa aqui Aparentemente meio que ela gosta dele Meu amigo do céu Rapaz do céu, ó Eita lasqueira É galera, a gente descobriu coisas aqui que eu não gostaria de ter descobrido, né? Na verdade eu vou até meio que jogar essa poção longe Eu vou jogar essa poção longe aqui Porque se ela quiser depois ela conversa com o Sonic, né, galera? Pelo amor de Deus, velho Caraca Meu amigo do céu, mano Caraca Tá, ok, ok, ok Tá, descobrimos então o segredo do Tails Descobrimos da Amy Rose E descobrimos meio que do Sonic O único que falta agora, galera É meio que o Shadow, né? Na verdade o Shadow não Porque o Shadow, ele não é meio que entre aspas Amigos do Sonic, né? Ele é tipo meio que um anti-herói Vamos dizer assim, né? Ele faz uma... Obrigado, cuidado da minha casa Oi Tá tudo bem, Amy Rose? Olha só, eu comprei até um óculos aqui bonito pra mim, né? E tudo mais Ai, ai Achei meio feio Tá bom, Amy Rose Tchau Tchau Caraca, galera Quase que ela me escuta, velho Quase que ela me escuta, mano Eu nem vi Eu nem vi ela chegando, né? Meu Deus do céu E aparentemente ela tá descendo por... Eita, eu vou sair logo daqui Porque, pelo amor de Deus Se ela descobrir, galera Que eu fui ali Rapaz, ela vai me arrebentar no soco, né? Tá bom, galera Vamos agora pra casa do Knuckles, mano Só que tem um porém O Knuckles, ele é o mais bombom de todos Eu acho que ele é o mais burrinho de todos Então por isso que eu deixei ele por último Ele só tem músculo, né, galera? Ele é o mais forte Mas ao mesmo tempo Ele é o mais cabeçudo, né? Pelo amor de Deus Tá bom, galera Eu tô na porta da casa do Knuckles, né? Olha isso aqui, velho Até a janela dele tá quebrada, velho O cara é maluco, gente, ó Eu falei pra você Ele é o mais desleixado de todos os amigos do Sonic, né? E provavelmente ele deve treinar, né? Então eu vou bater aqui na porta dele Tô entrando, Knuckles Beleza, beleza Quem tá batendo na minha porta? Olha só, cara Eu sou um amigo do Sonic aqui, entendeu? Eu tô... Meu Deus do céu Eu falei pra você, galera Ele é meio cabeçudo, mano Pelo amor de Deus Ô bicho Cadê você? Cara, olha só Você tem que acalmar, tá, cara? Você tem que acalmar Você é muito forte É que você quebrou o chão aqui praticamente, entendeu? Eu não consigo Tá, ó Eu quero saber o que você tá fazendo aí, cara Você tá treinando de novo, Knuckles? Sim Quer treinar comigo? Na verdade, eu quero aqui, cara Vai, vai, vai Vamos lá, vamos lá Me ensina aí É... Knuckles, você quebrou A parada de box aqui com um soco só, cara Tá, então Vamos ver você nesse aqui, ó Tá, tá, então vai Então vai, 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 vai Knuckles, você quebrou de novo, cara Ó, fala o seguinte coisa Por que você não vai lá conversar com o Tails? Aproveita que ele cria as coisas, entendeu? E pede pra ele criar uma, sei lá Um bagulho de box pra você Ah De ferro Pra você arrebentar no soco E ele não quebrar tão fácil, entendeu? A ideia Mas também tem a parede, ó Vamos na parede É... Ah, é Eu vou ter que falar com o Knuckles É, eu acho que é melhor você falar com o Knuckles, tá? Ó, e outra coisa Se não... Eu sou o Knuckles, não? Ah, não, o Knuckles não Desculpa, o Tails É, é, assim Seguinte Se não, o Sonic vai ficar mais forte que você, rapaz Você não quer isso, né? Ah, verdade Não vou deixar o Sonic Vai lá, cara É, galera Ele é o mais cabeçudo de todos Mas tem um porém, galera Por ele ser muito forte E vocês não sabem, né? Talvez, né? Mas o Tails Na verdade, o Knuckles Mano, é tanto nome Que eu já tô até me bugando aqui, cara Simplesmente, galera Ele é o protetor da Esmeralda do Caos Ou seja Ele é tipo o cara que... Ali guarda o xerife Ali que guarda Simplesmente a Esmeralda do Caos Só a Esmeralda mais forte do Sonic, velho Do mundo do Sonic Entendeu? E aí que tá, galera A gente precisa ver aqui, ó Se ele tá com a Esmeralda do Caos Ih, sem querer Eu acabei vendo isso aqui, galera Ó, ele guarda Meu que é a Esmeralda do Caos Só que tem um porém Aparentemente Eu achei que ele era burro, galera Mas eu acho que ele é o mais inteligente de todos Porque eu não vi nenhum deles Meu que guardando o dinheiro das missões O Knuckles é o único Que guarda as riquezas que ele ganha Meu que nas missões, galera E também a riqueza dele mais Mais cabulosa de todos ali, né? A Esmeralda do Caos Então, vamos dar uma olhada aqui Calma, deixa eu fechar Eu acho que ele quebrou até a porta, né? Ele quebrou a porta Tá, ó Vamos ver se eu consigo encontrar aqui, ó Alguma passagem secreta O chão dele é um chão diferente, velho Não dá pra mim saber onde que é a passagem Calma aí, eu tive uma ideia Calma Tá É aqui Meu Deus do céu Ainda bem Tá, achei Fecha isso aqui Galera, olha isso aqui Mano, o cara é muito rico Caraca Tá bom, mano Tem riqueza aqui e tudo mais Tem riqueza aqui Mas assim, eu acho que se eu pegar as esmeraldas dele Ele não vai ficar Não vai ficar tão, tão bolado assim Eu acredito, né? Mas se eu pegar a esmeralda do Caos, galera Eu tenho certeza Que ele vai ficar bruxo da vida, velho Ele vai ficar doido Deixa eu dar uma olhada aqui Quanto que ele tem na conta dele Calma, deixa eu ver aqui Meu Deus do céu Ele é milionário, galera Ele tem muito dinheiro, velho Ele tem dois milhões de dinheiro Caraca, velho Vamos fazer a seguinte coisa Vamos pegar esse meio que Esse esmeralda do Caos aqui Que é a coisa mais valiosa que ele tem E eu vou simplesmente Ralar o peito daqui, né? Depois eu devolvo pra ele Falar que é uma trollagem, né? Mas assim, eu acho que o Knuckles Ele é o único que não guarda Nenhum segredo, segredo, segredo Só que ele só é tão rico, né? Ele é o mais rico de todos aqui, aparentemente Então, galera Eu acho que a melhor coisa que eu faço É desativar meio que Esse óculos aqui Raio-X meu aqui E sair vazado daqui, velho Mas isso, galera Eu só vou desativar Depois que eu falar com o Knuckles E aí, Knuckles Conseguiu uma coisa melhor Que você bater? Ah, eu tô estressado Tá bom, cara Até mais Cara, você deu um soco Que você quebrou essa jola de metal aqui, cara Ah, eu tô estressado Ah, é melhor sair perto de você aqui, tá bom? Eu vou... Eu vou indo nessa, tá? Ai, caraca, galera Tchau Tchau O Metal Sonic O Shadow também Meu que o Sonic.exe Não sei Comenta aqui embaixo Que eu posso meio que espionar Quem vocês quiserem, tá bom? Não esquece do like Comenta aqui embaixo O meu GTzinho E até a próxima Utilização do meu óculos de raio-x Valeu, falou E foi Tchau 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 Tchau